Olá, o VimTV Mais está no ar e hoje nós estamos aqui na Casa de Música Alexandrina, onde acontece o show Jazz Metrópole, com Marcelo Andrade e convidados. Confira aí no VimTV Mais. Bom, hoje nós vamos cantar com um sentimento diferente de todos. É a oportunidade de a gente estar ouvindo um artista que pela primeira vez, depois dele ter sido convidado por uma gama imensa de artistas, ele agora que está convidando outros artistas para fazer parte da história dele. Então o Jazz Metrópole é uma homenagem a um grande amigo também, Flávio Andrade, e uma homenagem também a esse grande artista e músico, Marcelo Andrade. Então, queria agradecer a vocês por participarem desse momento que está sendo gravado, filmado e registrado na memória de todos vocês. Muito obrigado. A CIDADE NO BRASIL Nesse projeto super bacana de música instrumental, estou aqui acompanhado, o meu convidado, o Jô Alberto Narciso, e o Claudio Mineiro Pecção. E a gente está com um trabalho instrumental, autoral, de músicas de Jô Vim, e que a gente tem uma influência do choro com a música do século XIX. E a gente tem uma influência do choro, e a gente tem uma influência do choro. O repertório abrange desde a música autoral e o Chorinho, que é uma música muito importante instrumental brasileira. E o próprio Jobim tem várias composições que estão ligadas a esse tipo de música e é super bacana o trabalho dele. A CIDADE NO BRASIL Só que nada está acontecendo. Nós estamos recheados, cheios de milagres que acontecem o tempo inteiro. Então o milagre é esse, nós estamos produzindo produtos culturais dentro de casa, com a presença de amigos e trazendo todos para esse momento sinceramente inédito. Produções locais sendo eternizadas com equipes locais, com músicos e artistas locais, dentro de casa, sem filtro. Um, dois, três, quatro. É isso aí, Alexandrina Casa de Música, a nossa casa. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL